Quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Esses todos? Isso até o juiz federal lá em cima quer saber, da maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa, isso, e conder, quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. A pessoa que me pagou. Mas todos os advogados aqui, e já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na polícia federal, de que, tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão. Então, não vou citar um nome pra você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o...